Peço para ela, Elaine Basti, que vai chegando aqui com a gente para falar mais sobre economia, sobre esse mercado animado, né Elaine? Bom dia para você. Conta para a gente o que está favorecendo todo esse bom humor. Olha, tem várias coisas, Carol. Tem coisas que foram mais pontuais em relação a ontem e tem motivos que estão vindo aí, trazendo bom humor para o mercado financeiro desde abril. A Bolsa, por exemplo, está desde abril subindo de uma maneira bem consistente e o dólar caindo, mas no finzinho a gente vai até mostrar esse gráfico para as pessoas terem noção. A gente tinha um pessimismo considerável do mercado financeiro em relação ao novo governo no início do ano. Alguns dizem até que um pessimismo exagerado. E o mercado tem sido surpreendido positivamente por ações do governo, especialmente que vieram a partir de abril. E aí eu vou até acrescentar, há pouco o Gustavo Uribe falava para a gente, Fernando Haddad, na crista da onda, agradou todo mundo, inclusive mercado financeiro. Exato. Várias pessoas com quem eu converso dizem que têm sido surpreendidas positivamente pelo ministro da Fazenda. E várias coisas boas têm acontecido de abril para cá. Por exemplo, aprovação de reformas importantes, aprovação do novo marco, da nova regra fiscal, que prevê aí mecanismos de controle dos gastos, com gatilhos, inclusive, inclusive para o que os gastos, assim, porque a gente não tem uma explosão de gastos da dívida. Uns ou outros têm algumas críticas, mas, enfim, é uma maneira de você controlar uma explosão aí de dívidas. E agradou o mercado, né? E o Ministério da Fazenda, ele tem se mostrado muito prático aí em relação ao comprometimento com as metas de zerar o déficit fiscal, né? E equilibrar o orçamento já a partir do ano que vem em controlar gastos. Sempre que quando o governo fala, vamos, precisamos aumentar gastos ou dar um pacote de financiamento de estímulo, por exemplo, como foi feito aí com automóveis, logo o Ministério da Fazenda falou, vai ter que sair de algum lugar. Este valor vai sair de onde? Da antecipação da oneração do diesel, que dá o valor aí, mais ou menos, que foi gasto aí com o pacote de estímulo aí às vendas de carros novos, né? Teve ainda a aprovação da reforma tributária, que é uma reforma aí esperada há 30 anos e que deve criar um ambiente muito melhor para negócios no Brasil, diminuindo custos de empresa, melhorando competitividade, né? E essa expectativa melhor de futuro, né? E o mercado, ele sempre antecipa o que vai acontecer no futuro, tem se refletido no mercado financeiro. Outra coisa, faz um mês, mais ou menos, acho que um mês exatamente, que a agência Standard & Poor's, que é uma das maiores agências de classificação de risco do mundo, ela melhorou a perspectiva de nota do Brasil. Quer dizer, o rating, ela melhorou a perspectiva de estável para positiva. Ela não mudou o rating, mas ela disse que agora estamos analisando mudar para melhor. Estou olhando com olhos um pouco melhores para você, Brasil. Exatamente, exatamente, e por conta do avanço aí dessas reformas, né? Dessas ações do governo, o que inclusive surpreendeu o mercado financeiro. Nossa, já estão melhorando aí, avaliando a possibilidade de melhorar o rating, já deu um impulso. E o nosso crescimento econômico foi muito forte no primeiro trimestre, por conta daquela explosão do agro, né? Então, a gente tem praticamente garantido aí para o ano, cerca de 2% de crescimento para o PIB, mesmo que ele comece a fraquejar aqui no segundo semestre. Então, a gente vai ter um cenário de crescimento econômico com queda de inflação. A inflação daqui a pouco vai sair às 9 horas o IPCA, prévia do IPCA para julho, e a expectativa é que ele venha ou zerado, ou um pouquinho negativo, ou pouquíssimo para cima. Então, a gente tem um controle da inflação, apesar do crescimento da economia, que é um cenário extremamente positivo. E olhando a reunião de primeiro da semana que vem, do Copom, reforça que vai cair a Selic, todo mundo sabe. O que a dúvida é, é 0,25 ou 0,5%? As apostas para 0,5% de queda têm, inclusive, aumentado aí. Então, quer dizer, a perspectiva de queda dos juros agora também é outra coisa que favorece. E outra coisa, em junho, na Bolsa de Valores, todas essas expectativas positivas fizeram entrar aí 10 bilhões de reais em investimentos de estrangeiros na Bolsa de Valores, que é um valor muito considerável. A gente fez uma artezinha aqui para mostrar a evolução de abril para cá, Carol, para as pessoas olharem. Olha só, abril a gente atingiu a menor pontuação do ano. A gente mede a Bolsa por pontos, né? 97 mil pontos em 23 de março. Olha como que vem essa sequência aqui, consistentemente. Claro que tem uma variação ou outra, mas se você traçar uma reta aqui, Carol, ela está em alta. Ontem, a gente chegou a 121 mil pontos. De março para julho, olhando só esse período, a gente teve 20% de alta das ações na Bolsa de Valores. É um valor muito considerável. E o dólar, a gente vai mostrar aqui para vocês também, para vocês verem como é que veio do início do ano para cá a cotação da moeda americana. Começou o ano valendo R$ 5,47 e também se a gente fizer, olha, uma reta aqui, desconsiderando as variações, né? Ela está caindo ali. Chegou ontem a R$ 4,73, bateu uns R$ 4,72, fechou em R$ 4,73, que é a menor cotação em 15 meses, né? Dá uma queda aí de cerca de 11% no valor da moeda americana só esse ano. Então, tudo isso reflete uma expectativa de melhora de cenário econômico. São coisas muito positivas e a perspectiva daqui para frente é que esse cenário continue. Não se sabe se tão otimista assim, com tantas entradas de investimento, mas que continue positivo. Daqui a pouco vai sair o boletim Focus. E você volta. Que mostra as expectativas de mercado e a gente deve ver isso consolidado aí com expectativa de PIB para o fim do ano, para o ano que vem, inflação. Mas, enfim, são todas notícias boas e que fazem esse desempenho bom do mercado financeiro. É isso, mercado financeiro está animado. Elane Basti vai voltar com a expectativa que estamos vivendo aqui nesse momento para os dados da inflação e Elane vai trazer para a gente. e esperamos que ainda na edição do Novo Dia, para falar mais de economia. Até já, Elane. Até já, Carol.